Tem coração de carro forte Carrega a riqueza de um maluqueiro Foi lote e eu caí no golpe Junto com o setor Marista inteiro Acho que o beijo dela é mágico Com efeito trágico Misturou uísque e amor Copão de plástico Seu sorriso sádico Olhar emblemático Nenhum matemático Resolveu esse calor Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou dar fuga e te levar dentro da pote Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou dar fuga e te levar dentro da pote Já tem um mês bolando um plano Um colete que eu não pago pra ver Que seu olhar é uma rajada de umas quatro PT De bala clava pra você não poder reconhecer Lá no barraco eu tiro tudo e você põe pra fufu E foi o maior prejuízo que a próssego levou Dinheiro é pra quem tem preço eu tô querendo seu valor Tô com a mulher que já parou Metade do setor voendo Beijo tela, tenho gosto de remédio com veneno Já partiu dez mil corações no meio Arregaçou quem se boiais inteiro Dançou em cima de várias saveiro Foda-se o dinheiro Tem coração de carro forte Carrega a riqueza de uma alugueira Foi lote e eu caí no golpe Junto com o setor marista inteiro Acho que o beijo dela é mágico Com efeito trágico Mistura o uísque e amor Copão de plástico Seu sorriso sádico Olhar emblemático Nenhum matemático Resolveu esse carro Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou dar fuga e te levar dentro da pote Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou dar fuga e te levar dentro da pote Tudo que ela quer fazer, pô Eu faço acontecer Pra ver sorriso nascer Eu troco a lua de lugar Faço até uma privete Levo lá pra Jurerê Com quatro gramas de MD E chamo a Loki pra tocar A boca dela é tão comum Mas o beijo dela é foda Tipo gosto de gin com gelo, limão e soda E seu design é diferente Essa nave não aceita carona É tipo as Porsche GT2 com a traseira Grandona Eita vidinha cigana que me leva pra você Que me prende a noite toda Nesse seu mesmo rolê Eternizamos momentos Nosso filme sem dublê Tipo romance com perigo Que eu pago pra ver Tem coração de carro forte Carrega a riqueza de um maluqueiro Foi lote e eu caí no golpe Junto com o setor marista inteiro Acho que o beijo dela é mágico Com efeito trágico Misturo whisky e amor Copão de plástico Seu sorriso sádico Olhar emblemático Nenhum matemático resolveu esse caô Uh, 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 uh Vou assaltar seu coração de carro forte Uh, 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 uh Eu vou dar fuga e te levar dentro da pote Uh, 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 uh Vou assaltar seu coração de carro forte Uh, 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 uh Eu vou dar fuga e te levar dentro da pote Uh, 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 uh Uh, 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 uh